MADALENA 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 Fui passear na roça, encontrei Madalena Sentada numa pedra, comendo farinha seca Produção agrícola e a pecuária Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim Pobre não tem valor, pobre é sofredor E quem ajuda é o senhor do bom fim Entre em beco, sai do beco, há um recurso Madalena Entre em beco, sai do beco, há uma santa com seu nome Entre em beco, sai do beco, vai na próxima capela E acende uma vela, pra não passar fome Entre em beco, sai do beco, há um recurso Madalena Entre em beco, sai do beco, há uma santa com seu nome Entre em beco, sai do beco, vai na próxima capela E acende uma vela, pra não passar fome Entre em beco, sai do beco, sai do beco Legenda Adriana Zanotto